É isso aí galera, demonstrando apoio a Jair Bolsonaro, a casa dele, a mansão que a Folha diz que ele tem aqui em Mambucaba, sendo que na mesma rua tem muita casa aí, bem mais elaborada do que a dele, e a casa do cara é essa aí. Tá aqui, é nesse cara que eu vou votar, por mais que vocês falem, por mais coisas que vocês tentem inventar, é o único cara que não tem rabo preso. É Bolsonaro o presidente, é assim que vai ser. Valeu!